Fechando com chave de ouro o mandato, né Zé Cândido? Com a palavra, Zé Cândido. Verdade, obrigado. Não sei nem por aonde começar, mas graças a Deus foi muita luta, mas a gente conseguimos passar isso aqui a distrito e eu tenho certeza que isso aqui vai melhorar cada vez mais. Porque nós já tivemos que fazer multirão aqui para poder ajeitar as nossas estradas. Inclusive o Zé Benício está aí, que era presidente da cooperativa e arrumava um trator, arrumava o caminhão da cooperativa e arrumava o trator com o saudoso doutor Sérgio, que foi um homem que também ajudou muito a comunidade do Osório. Eu não podia deixar de me lembrar dele aqui hoje. E quero agradecer aqui as autoridades que estão presentes, os vereadores, todo mundo, ao nosso prefeito Clementino, que graças a Deus a gente está com as estradas e deu uma melhorada no Osório e por muita luta a gente conseguiu que o Osório passasse a distrito. E isso para a gente é muito gratificante, porque eu acho que a tendência é só melhorar cada vez mais. e quero dizer também que além do distrito, nós temos ali o nosso antigo barracão, que não está, não foi, Clementino, que não vai no inaugurar, porque não terminou ainda. Mas isso aí eu tenho certeza que semana que vem o rapaz já falou para mim que vai terminar. E hoje eu ouvi uma porção de gente ali falando que o Osório voltou a ser o Osório, o antigo Osório. E isso para mim é muita alegria. E queria também dizer que eu tenho muito que agradecer a população do Osório, a minha esposa, minhas filhas, minha família em geral. Que muitas vezes eu não queria ser candidato, elas não queriam que eu fosse candidato, mas chegava na hora e chegava junto comigo e graças a Deus. E hoje, até algumas pessoas podem dizer que o Osório estava esquecido, não sei o quê, mas eu acho que esse pessoal, quem fala isso, deveria de rodar o município Santa Maria Madalena para ver quanto é a dificuldade de um prefeito em Santa Maria Madalena. Porque, realmente, comandar um município desse é complicado. E principalmente com a crise que nós estamos passando. E queria também, rapaz, deixar bem claro aqui o amigo Clementino, porque, com essa crise toda, os funcionários já receberam o mês de dezembro. Então, desde o tempo que eu me envolvi na política, que eu fui eleito, foi a primeira vez com o Arthur Gassim do Clementino, e nunca se atrasou o mês de pagamento. Enquanto, os nossos governadores aí estão com pagamento atrasado, pagando parcelado. Então, eu acho que Madalena está de parabéns. E também queria falar aqui no amigo Carlos Alberto, Beto, que é vicário, que, se Deus quiser, domingo está assumindo a prefeitura. E tenho certeza que ele vai dar continuidade às coisas que foram feitas aí e que está para fazer. Porque eu tinha um sonho numa água e não conseguia ainda. Mas, se Deus quiser, ela chega um dia. E sonhei a vida inteira com ambulância para a nossa comunidade. Um carro de saúde. E o prefeito Clementino me deu essa alegria da Rede Poder ter aqui um dia inteiro uma ambulância e um gol. E está lá na garagem. Então, eu estou saindo. Não que eu fiz tudo que eu queria, mas num ponto que eu estou satisfeito. Porque nós temos uma ambulância lá sobre Nova e um gol também para servir a comunidade. E há outros também. De vez em quando, a gente tem que acudir um vizinho, um outro distrito. E eu acho que aqui é para a gente um colaborar com o outro e para as coisas melhorarem mais. Queria dizer até agradecer muito a comunidade do Osório porque, graças a Deus, perdi três eleições. Ganhei quatro. Mas nunca perdi uma eleição aqui dentro do Osório. Mas teve aí uns dois ou três aí que pôs na internet, porque eu nem gosto muito de internet, que o campo ali estava tomado de grama, mas aqui tem uma máquina nova para roçar e tem funcionário. E outro é da estrada. Infelizmente, essa estrada aqui ainda não foi feita um serviço bom nela, mas acredito que a gente tinha uma promessa, foi até licitado e não foi feita por causa do governo. Bom, tenho certeza que o Beto Verbicara vai tentar resolver esse problema. Mas pelo menos tenho certeza que nós vamos dar uma ajeitada nela, que ela aí ficou sem ajeitar. E eu acho que tem que fazer um serviço bom nela para não ter tanto problema assim. Mas, falando nisso, o que me deixou mais triste? Porque a comunidade consegue. Dois carros, zero. E aí não foram na internet e fizeram assim. Ó, a comunidade do Osório tem dois carros, zero. Aí a pessoa não fala. Eu até gosto da crítica. A crítica é boa. Mas tem que falar o bem também. Eu quero agradecer aí pelo barracão. E quero agradecer a população aí que hoje pegaram ali, rapaz. Os voluntários ali, ajudando a botar a telha para cima. Então, isso aí, rapaz. Agradeço muita gente. Quero agradecer a Débora, que fez o trabalho dela, enfeitou a nossa praça aqui. Graças a Deus, está tudo bonitinho. E o resto, rapaz, é agradecimento e dizer para vocês que eu estou muito feliz. E também estou saindo do mandato. Mas não estou abandonando o Osório. Muito obrigado. Esse é o meu primo, minha irmã. E quero também dizer que a primeira vez que eu subi num palanque aqui, eu nunca esqueci. Porque tem candidato que diz assim, se não votar em mim, eu vou embora daqui. E eu falei, se eu ganhasse a eleição, eu perdesse, eu estaria aqui no Osório. E deve ter 28 anos, e eu estou aqui, pretendo sair daqui. E tenho certeza que no amigo Beto que vai continuar fazendo as melhoras para aqui. E a todos, quero agradecer os nossos colegas vereadores também, que não mediram esforço para votar a favor da opção de projeto que foi feito. E a você, Clementino, muito obrigado, sim. Obrigado, Anderba. Ela está ali, ó. Está me cobrando aí hoje. Aqui. Um abração e quero desejar um feliz 2017 para toda a comunidade do Osório e ao povo de Santa Maria Madalena e todos da cidade vizinha. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. E hoje nós somos o sétimo distrito de Santa Maria Madalena. É! 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 É!